Música 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 Oi gostosa Oi 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 minha coi mãe engraçadinha da minha vida Minha coi mais bonitinha Gostosa, segunda vez que eu trago aqui minha amiga gostosa Maravilhosa Alice Salazar Pra gravar um vídeo pra nós Cê tá falando sério? Música Ai rapaz E vou fazer uma tag com ela Como eu sou amiga da onça Não vou fazer qualquer tag Vou fazer a smooth challenge Eu não sei nem falar os nomes Smooth challenge Pra quem não tá entendendo nada Smooth challenge é uma tag Smooth é o que? Mistura Challenge Desafio Isso Só que no caso as coisinhas misturadas No caso vai tá sendo amaneve Um gachubi Aí mistura com a cebola Aí mistura com nutella Aí joga uma cebolinha pra dar um sabor No final mistura o treino todo e a Parei Escolheu cinco doces e cinco salgados pra dar uma equilibrada E duas ligas Que no caso é o leite e a coca Tipo assim pra não pegar só coisa Só coisa que não é líquida e ficar muito grosso Sabe? A gente fez duas ligas E o que a gente vai fazer? Vai ficar gostosinho E aí a gente picotou todos aqui E a gente vai sortear Entendeu? A gente sorteia os trenzinho Vê que delícia que vai dar Porque ó, tem pepino Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Se vier ser bom pra mim Eu vou falar esse é mal Bom, temos dois líquidos agora Vamos jogar pau Ai que delícia O meu é coca zero É, o meu é coca zero É, o meu é coca zero Você tá comemorando? O meu é coca zero Porque coca zero é o elixir da vida Eu vou botar bastante E agora? Agora o próximo Vai, você é minha convidada e você começa Vamos botando pra cá Me ajude, eu não sei a cebola, por favor Não! Ai que delícia da cebola Eu vou chorar agora Não! Cada um bota no da amiga Olha como ela é deliciosa Não, não, bem pouquinho Sai fora Eu vou botar todos os pacotes Chega, chega Chega meu pai Tirando esse aqui Pai Tira essa casca velha O que que eu deu? E morreu Sarda Amiga bota no Coisa da Amiga Que essa é uma história bem pimentada Que tem que descanso E o meu amigo secreto é É do teu Tô arrependida Agora pro teu Que cebola Que cebola Não tem que descanso Não tem que descanso Mas depois Não bota muita O pepino Olha que isso E o meu amigo secreto é É Pepino Não É Não vai ser nunca pepino Não tem que descanso Batata pá Ah Ai Olha ela tocando Eca que nojo Não, tá bom Só um pouquinho Chega, chega 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 Tira esse Só Tira Tira esse Tira esse Batata pá Ai meu Deus O pepino tá ficando Por que você não tira o pepino ainda? Por que você não tira o pepino ainda? Esse tá graúdo? Não, esse tá mais Ó O cupcake Ah, delirice E aí Eu vou botar essa pasta americana Que troca Se fosse a marionese Esse ia ficar gostosinho Eu falei que eu não queria A mais americana Ai, cat chum Graças a Deus Ah, o meu maná Só um cupcake Vai dar um Um horror, né O que você tá botando? O que você tá botando? Ah, tá Para, senão isso vai ser a cara do meu vômito Tem uma pimentinha do reino ali, pega Pra quê? Pra fazer um temperinho Tu dá... Ali? Vê senão ela vai Amiga, só pra dar uma liga Nossa, meu Ele tá colorido dentro Ela tá com... Tá com um toque de rosinha azul Ali é cheio de pimenta Não é bagaduna, eu vou morrer? Olha que delícia nossos drinks Epa! Bom, agora chegou a hora de misturar Fazer um check check nisso aqui Botar pra ver... Meu Deus do céu, fica doido isso Vai Isso aqui parece com as cocôzinhas assim, ó Que fica só o resto na patente A cebola aqui bombando Gente, como é que vai ser na reunião amanhã? A gente ouve e vai sentir fedor na minha boca Descora o dente, garoto Tem só um trim de cebola Pormir teria muito mais cebola Aaaaaah 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 Não vai dar, não. A hora do meu agora, minha misturinha segreda. A hora do meu. Meu sonho! A pasta americana tá assim, ó. É a batata falha. A batata falha, ó. Tá escutando a cocrância? Nossa, o dela deu muito... Quer trocar? A gente vai beber o de uma da outra. Não, mentira. Claro que vai. Vai dar uma disso, gente? Por que assim? Então por que que... 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 Porque a gente é amiga. Não. Um e uma bebe outra vez. Entendeu? Tô passando mal. Pra ver a tua caseira que eu vou estar aqui tomando um e depois ensina. Pode, né? Pode. 3, 2, 1 e... E aí E aí Do meu coração Com o biotônico Você fica fortão Com o biotônico Tá saindo da cháu no morro. Essa bola pura, gente. Sem... Sem ferver. Essa bola pura na minha boca. Eu não tô aguentando. Tá o quê? Não vai tomar. Tem a menor condição de... De tomar mais nada. Então o que que eu vou medir agora na tua cara? É a coisa mais horrível. É perder toda a dignidade. Eu tô sem dignidade. Ai, eu nem... Eu... Eu bebi. Você ficou gritando. Eu não consigo engolir. Ficou dentro da minha boca. Ficou de molho. Acabou o vídeo. Deixa eu ver. Cheiro meu. Meu Deus do céu. Que cheiro de beboa. E é isso, amor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo lá pra vocês. Se inscreve no canal. Porque isso dói... Eca, que nojo. É isso. É isso, é isso. Olha a pia. Eu estou pelo banheiro wokemeysso승. Eu tô velhando. Eu tô tô danificando. Me dá água. Me dá água. Me dá água. Tá bom. Isso me dá água. Afe. Nunca pensei que fosse tão rurão